O migrante não esquece, o migrante não esquece, a terra que o vira cheio, a terra que o vira cheio. A tempra está jogado, a tempra está jogado, que o mais pitado é comer, que o mais pitado é comer. E a madeira é bonita, a madeira é bonita, desde o mar até a serra, desde o mar até a serra. E obrigado aos imigrantes, obrigado aos imigrantes, por inventar nossa terra, por inventar nossa terra. O que for passando preço, a outros dois vamos chorar? O que for passando preço, a outros dois vamos chorar? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL